E ora boas pessoal, e cá estamos nós no final da temporada. Esta época foi uma das mais difíceis que eu tive desde que joguei a Top Eleven. Vou-vos mostrar aqui como é que correu esta época. Infelizmente ficámos fora da Liga dos Campeões. É a segunda vez que fico fora da Liga dos Campeões. Como podem ver foi muito reunido aqui o jogo. Tivemos o primeiro e o segundo dos mesmos pontos. A diferença de outros foi muito perto um do outro. Foi muito difícil esta época. Mas mesmo assim a nossa defesa conseguiu ser a defesa menos batida do campeonato. E não estamos muito fora do melhor ataque. Vamos ver aqui que neste último jogo empatámos. Silva da Rosa o melhor marcador do campeonato. Mais uma vez, já diria, em quinto, líder de resistência. Na Liga dos Campeões, não fomos longe desta época. Balcate ganhou. Espetáculo de 6-0. Espetáculo de 6-0. Na Taça também temos o Balcate. Balcate foi quem nos eliminou. Vamos lá ver onde é que a gente anda aqui. Balcate. Balcate cá está. Estou a ver ali. Primeiro jogo, Balcate ganhou 6-1 à gente. E no segundo jogo, que conseguimos ver o jogo, ganhamos 2-0. Portanto, perdemos com o campeão. Este vídeo é essencialmente para ver quem é que vai, vai e não vai contratar. E quem é que não vai e não vai contratar. Vocês lembrem-se que não contratem jogadores ainda hoje. Deixem começar os jogos da Taça. Depois de vocês começarem a melhorar a força da equipa hoje, vão calhar num campeonato muito difícil. Portanto, vamos aqui ver os contratos. Quem é que não vai e quem é que não vai. Vamos ver aqui o Onca, como é que está. Portanto, ele vai perder uma estrela. Deixa-me baixar aqui. Vai perder uma estrela agora quando começar o campeonato. Mas, a estrela para mim não me quer dizer nada. O que me quer dizer é que, onde ele precisa de ser bom, ele vai ser muito bom. Só na criatividade é que ele vai baixar quase para 1. Deve baixar entre 10 a 20%. Agora, de resto, vocês podem ver que a média de ataque é 179. Portanto, ele vai baixar talvez para 140%. E ainda vai ser um bom jogador. Portanto, este vamos renovar. Não vou contratar. Vamos renovar aqui com o Onca. Grafland. Como é que está o Grafland? Vamos ver. O Grafland já vai ficar muito fraquinho na próxima temporada. Infelizmente, vamos ter que o vender. Mas, temos que manter jogadores porque até a gente comprar outros vai haver jogos da taça. E a gente pode não conseguir comprar e depois como é que é. Vamos ver ou não. Vamos passar para o Johnson. O Nuno Johnson é um bom jogador. Mas, ele não joga bem na nossa equipa, não sei porquê. Vai se continuasse um bom jogador na próxima época. Mas, infelizmente, eu estou muito desmotivado pelo Johnson. Está a ter de ser bom. Fez 4 partidas, 1 homem de jogo, 1 golo, 4 assistências. Mas, eu não consigo fazer nada do Johnson. Fez 3 partidas da taça, 1 homem de jogo, 4 golos, 2 assistências. Portanto, isto quer dizer, vamos por vender. Estou cansado do Johnson. Temos experimentado o Johnson a ver se melhora já há 2 temporadas. E não consigo fazer nada dele. Portanto, o Johnson vai ser vendido. Pedrosa, grande Pedrosa, vai ser complicado para o Pedrosa. Já não vai ter capacidade para jogar na próxima época. Não vamos continuar com ele. Apesar de a defesa, ele tem uma média muito alta. Mas, reparem, a condição que é importante e forte, ele vai ficar quase 1%. Vamos ver. Ainda não vou pôr à venda porque, porque estou a pensar. Porque se nós vendermos, todos os jogadores que são fracos, vamos calhar num grupo muito forte. Portanto, o Pedrosa e o Grafão terão de ser vendidos, certamente. Silva da Rosa. Grande Silva da Rosa. Mais uma vez, melhor marcador. Grande jogador. Vejam estas qualidades. 118%. Este vai, certamente, ser renovado. Vejam o que isto é típico. 23 jogos, 16 golos. Primeiro jogador. Renovar. Ok. Próximo. Valejo. Grande Valejo. Como é que está o Valejo? 126. Tem boas estatísticas também. Apesar de vai ficar com 74% ou 75% na próxima época. Mas, vamos renovar com o Valejo. Pavlenko. Infelizmente, o Pavlenko. Bom jogador. 130%. Mas, já não vamos poder renovar com ele. Vamos vendê-lo. Compratos. Vende em leilão. Deixe-me pensar aqui numa tática. É que, se eu vender, ele terá de ser vendido. Mas, não é dos piores pedras. Vamos deixar ainda para analisar aqui. Um bocado, Cell Cook durante Cell Cook. Cell Cook, Cell Cook, esta época, não teve a mínima hipótese. E, para a época passada, próxima, também não vai ser um jogador que vai ter muitas hipóteses. Pode ver, só jogou 3 partidas e não fez grandes jogos. Deixe-me analisar aqui o jogador. Este, certamente, terá de ser vendido também. Mas, eu estou aqui a pensar. A partir da meia-noite, das duas... Aqui, o dia muda quando for 2h20 da manhã, aqui no meu país. Portanto, o Cell Cook terá também de ser vendido. O Jadidi, o grande Jadidi. 74%, mas vejam a qualidade dele. O Jadidi, certamente, vai continuar na equipa. Vamos renovar o contrato com o Jadidi. E, vou-vos mostrar porquê. Reparem bem. 14 jogos, 4 golos, 8 assistências. É uma máquina este Jadidi. E, já vai com 226 jogos. Fora os jogos que ele nem entrar titular. O Johnson é que eu não consigo vender. Não consigo ter na equipa, porque não vale a pena. Ou seja, muitos jogadores vão ter que ser vendidos. Mas, eu estou aqui a pensar na próxima temporada. E, não posso vender os jogadores fracos. Porque, senão, vamos, calhar, num grupo muito forte. Porque, isto, pelo que eu tenho ouvido falar. Isto, conforme a nossa força total. Vou renovar com o grau. Conforme a força total é na equipa que levamos, calhar, no grupo. Vou-vos mostrar aqui, por exemplo. Vamos lá ver aqui o Lordos. Relatório de jogo. Destaques. Lordos. Lord. Estão ouvindo ali a qualidade média. 106%. Se eu vender agora a equipa fraca, vou buscar com uma grande média. Porque os jogadores ficam todos fortes. E, depois, vamos, calhar, num campeonato muito forte. E, se eu tiver com os jogadores fracos, depois vendo, passando agora o dia de hoje, E, vou buscar jogadores fortes, como vocês vão perceber, para ficar num campeonato mais fácil. Portanto, principalmente agora, vamos vender muitos jogadores. Mas, temos que renovar agora para manter, ver se conseguimos ficar num campeonato fraco. Portanto, este terá de ser vendido na próxima temporada. Mas, vamos renovar com ele. O Coroas, também terá de ser vendido. Mais um jogador que não conseguiu mostrar o seu potencial. Mas, vamos renovar com ele. O Foglen, também terá de ser vendido. Vamos renovar com ele. O Cialcube, também terá de ser vendido. Vamos renovar com ele. E, o Johnson, é que eu não vou deixá-lo chegar até a próxima temporada. Não vou, porque ele não... Epá, tem boas qualidades, mas não é grande jogador. Não consigo fazer nada. Apesar da gente se for ver a média, ele não tem uma má média. 26 jogos, 12 golos pelo clube. Mas, atenção, este foi o único, até hoje, jogador que eu comprei. Aqui, vou mostrar-lhe no Olheiro. E, já vi que foi de uns tokens muito mal gastos. Vejam este, com 24 anos. A habilidade dele. É tão bom como o Johnson. Vejam lá, branco. Johnson até é melhor que ele, em todos os aspectos. Nem se compara. Só aqui, na criatividade e na força, tem um pouco menos. Bom, Paulo, isto foi para vos demonstrar porque vocês, mesmo com os jogadores que queiram vender, não pontem para a próxima temporada. Continue com eles até passar o dia, até começar os jogos da taça, para ver se conseguem ficar num grupo fácil. Porque, se vocês venderem jogadores fracos, vão ficar com uma grande média de força e vão, de calhar, com os adversários muito fortes. Portanto, pessoal, se tiverem algumas questões, coloquem. Este foi um vídeo curto. Deixem o seu gosto de like, o seu joinha. Partilhem o vídeo. Subscrevam-se. E espero por vocês até amanhã. Obrigado por assistirem. E... Fui! Fui!